Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Das alturas Deus virá, o Seu brilho é como o sol. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Que a terra se abra e germine o Senhor. Amém. Deus de nós, Pai, Senhor, bondoso e compassivo, Vossa palavra poderosa criou tudo. Nosso saber o ser humano moderou para ser Rei da criação que é Vossa obra. Regir o mundo com justiça, paz e ordem E exercer com metidão seu julgamento Dá-me vossa sabedoria, ó Senhor Sabedoria que partilha o vosso trono Não desculpais de vossos filhos como indigno Sou vosso servo e minha mãe é vossa serva Sou homem fraco e de existência muito breve Incapaz de discernir o que é justo Até mesmo o mais perfeito dentre os homens Não é nada se não tem vosso saber Mas junto a vós, Senhor, está a sabedoria Que conhece as vossas obras desde sempre Como os cristãos criantes do universo Ela sabe o que agrada aos vossos olhos O que é reto e conforme as vossas ordens Enviai ela de cima do alto céu Mandai a vir de vosso trono glorioso Para que esteja junto a mim no meu trabalho E me ensina o que agrada aos vossos olhos Ela que tudo compreende e tudo sabe A de guiar meus passos todos com prudência Com seu poder a de guardar a minha vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amei Que os céus lá do alto derramem o orvalho Que chova das nuvens o justo esperado Que a terra se abra e germine o Senhor Estai preparados, ó Filhos de Deus E ide ao encontro do Deus que virá Cantai louvores ao Senhor Todas as agentes Povos todos festejai-o Pois comprovando é seu amor para conosco Para sempre ele é fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amei Estai preparados, ó Filhos de Deus E ide ao encontro do Deus que virá Vamos subir ao monte do Senhor A casa do Deus de Jacó Para que ele nos mostre seus caminhos E nos ensine a cumprir seus preceitos Porque de Sião provém a lei E de Jerusalém a palavra do Senhor Eis que vem vosso Deus salvador Eis vosso Deus e Senhor Eis vosso Deus e Senhor Toda carne verá sua glória Eis vosso Deus e Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Eis que vem vosso Deus salvador Eis vosso Deus e Senhor E descerá como orvalho sobre a relva Para o seio virginal Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos os santos E da mão de todos os santos os odeiam Assim mostrou misericórdia a vossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento obra ao nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do Altíssimo ao Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela humildade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o som nascente Para iluminar quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Oremos, irmãos e irmãs caríssimos A Cristo, nosso Redentor Que vem para libertar do poder da morte Todos os que se voltam para ele E supliquemos com humilde confiança Vinde, Senhor Jesus Quando anunciarmos, Senhor, a vossa vinda Purificai o nosso coração De todo o espírito de vaidade Vinde, Senhor Jesus Santificai, Senhor, a igreja que fundastes Para que glorifique o vosso nome por toda a terra Vinde, Senhor Jesus Concedei, Senhor, que a vossa lei ilumine os olhos do nosso coração E proteja os povos que em vós confiam Vinde, Senhor Jesus Vós, que por meio da igreja Anunciais ao mundo a alegria da vossa vinda Fazer que estejamos preparados para vos receber dignamente Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Atentos ao modelo de oração dado por Cristo nosso Senhor Ousamos dizer O servidor de oração que me helpful Atenções ao modelo de oração Atentos ao fome Amém. 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 Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.